ofertas dessa sexta, Alex. Eita, vamos embora então. Voltando aqui, né, do Atacadão, do bairro Petrópolis, e olha só, repleto de ofertas e promoções, continua aqui na feira, né, hoje sexta-feira verde, tem melancia na promoção especial, olha, já tem, né, duas pessoas já escolhendo aqui a melancia, olha, melancia tropical, 7,89, tá na promoção especial aqui no Atacadão, tem uva aqui, ó, vários tipos, né, tem dois tipos de uvas aqui no Atacadão, por exemplo, uva Crisson, tá na promoção especial, 3,99, e a uva Rubinho, olha, também tá na promoção especial para 99, abandão, tem com e sem sementes, tá certo? Abacaxi tropical, que a unidade, ó, tá na promoção especial 2,99, cada abacaxi bonito também, especial aqui no Atacadão, mamão comum, olha só o precinho especial, olha, 3,99 o quilo, meu amigo, vale a pena você dar uma passadinha aqui no Atacadão do bairro Petrópolis, e a maçã, né, vermelha, como sempre, tá na promoção especial, olha, maçã aqui, maçã bonita, rapaz, diferenciada, viu, o negócio aqui, quem tá na espécie de cidade, tá vendo que realmente vale a pena dar uma passadinha aqui no Atacadão, e claro, 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 claro que não pode faltar também, né, além de frutas, verduras, legumes, né, aqui nessa feira, o Atacadão tem outros produtos aí também na promoção, inclusive, um deles, olha só, a cerveja devassa, tá na promoção especial, olha, super latão, 473 ml, a unidade por apenas 3,38, inclusive, tem até uma promotora aqui, né, simpática, sorridente, feliz, alegre, né, atendendo aqui os clientes no Atacadão, e claro, qualquer informação aqui sobre a Devassa, fala com ela, mas, olha, dá uma circulada aqui no Atacadão, meu amigo, mostra aí, Bruno, mostra aí, mostra aí a variedade, a dimensão do Atacadão, vale a pena, e o Atacadão aceita todos os cartões de crédito, de débito, alimentação, tem um horário super bacana pra você fazer suas compras, e vem encher o carrinho aqui no Atacadão, porque hoje é sexta-feira verde, mas tem promoção pra tudo que é lado aqui no Atacadão do bairro Petrópolis, porque todo mundo já sabe, viu, vem cá, vem cá, vem cá, todo mundo já sabe, o Atacadão é lugar de comprar barato, Renata. Obrigada, Alex, muito bem, 10 horas e 47 minutos, vamos seguir com esse Manhã Cidade,